Quase 4 mil produtores de 70 municípios vão receber capacitação técnica dentro do projeto Agricultura Sustentável para o Desenvolvimento Rural, que faz parte do plano ABC de Agricultura de Baixo Carbono. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Bem, este projeto também vai destinar, além da capacitação, vai destinar recursos para esses produtores rurais. A ideia é reduzir as emissões de carbono e recuperar e proteger florestas em área rural, na Amazônia e na Mata Atlântica. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Renato de Oliveira Brito, do Ministério da Agricultura. Bem, secretário, como é que vai ser desenvolvido esse projeto? Como é que vão ser destinados esses recursos e que tipo de capacitação esses produtores vão receber? Boa noite. Boa noite. O produtor, basicamente, esse projeto vai contemplar o produtor ter condições de fazer um plano de gestão da sua propriedade, ter assistência técnica e a capacitação, tanto por parte do produtor como de técnicos nos estados. Secretário, foram escolhidos 70 municípios em 7 estados. Qual foi o critério de seleção? Bem, esses 7 estados foram escolhidos dentro dos biomas, Mata Atlântica e Amazônia, e a característica que prevaleceu foi terem uma diversidade entre esses estados. Então, se a gente for comparar Pará, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Rondônia e Mato Grosso, são realidades bem distintas, mas que conseguem dar um retrato do tipo de diversidade que o Brasil possui em termos de recursos naturais. O agricultor, o produtor, enfim, que tem interesse em participar do projeto, o que é que ele deve fazer? Bem, nós estamos em agosto, a partir de agora até fevereiro, vão ser publicadas as chamadas públicas nos estados. Já existe toda uma movimentação por parte das superintendências federais de agricultura nos estados e as secretarias estaduais de agricultura, para que possa fazer essa mobilização e divulgação dessas chamadas. E a partir disso, o produtor vai ter acesso aos critérios para se inscrever no projeto. Também, então, agradeço a entrevista a Renato de Oliveira Brito, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E outras informações sobre agricultura sustentável estão na internet na página www.agricultura.gov.br.